Cabe ter dado mais força, Suaila? É pá, acho que não. Achas que não o quê? Acho que ela não... Não devia ter ficado? É pá, ela não é obrigada. Ok. Ela não é obrigada, primeiro. Não é que eu estou a pôr a mão no fogo por ela. Ela realmente abandonou. Abandonou-se bem. Sim, no momento em que ele mais precisava, né? Mas ela não é obrigada a ficar. Então tu até certo ponto apoias a decisão. Não lhe apoio, também não... Também não julgas. Não julgo. Atentos ou recusas a chamada? Recuso. Recuso. E hoje em dia, a Débora tem boa relação com o teu pai? É pá, acho que sim. Falam? Falam. E tu falas com a Débora? Já não. Pensando em voltar a falar? Não. Não faz questão? Não. Ok. Ela não faz questão de voltar a falar. Vamos então saber quem está aí do outro lado. O telefone chamou. Quem é? Quem é? Atentos. Ou recusas, Swyla? É. Não, não atendo. O Mac não atendo a chamada do Mac. Nunca mais, Mac nunca mais liga pra mim. Uma vez. Vou contar. Ele liga sempre pra nós, pra mim, pro meu baby. Ah, tá onde? Não sei o que. E às vezes a pessoa não tem dinheiro. Tem dinheiro, mas tipo, são pra fazer outras coisas. A pessoa não tem dinheiro, não sei o que. Ele dá uma maneira que te liga, tipo, vai te convidar já pra sair. Vai ser uma banda, já bem fixe. A filha é pra vocês pagarem. A pessoa sai, chega lá, ele já. Qual é? Não tem aqui não dinheiro? Não sei o que. Eu disse, Mac, você convidou as pessoas. Ah, se eu vou tirar dinheiro do meu bolso? Não. Então, não atende-se por causa disso. Não atende, Mac, nunca mais liga pra mim. Meu Deus do céu, Swyla. Não te vou atender. É verdade. Eu já disse no meu baby. Não atendas, mas o Mac, porque ele faz sempre isso. Vai te buscar, você. E ele fala, se prepara, fica mesmo bem balão. Olha, já ficou, já bem balão. Pra gastar dinheiro. Chegamos já no tal sítio, você. É que vai ter que puxar mais graça. A Deus nunca puxei lá. Boa. O nosso atendo ou recusa fica por aqui, mas a nossa patroa vai continuar aí do outro lado com a Swyla. É verdade. Olha, Swyla, muito obrigada por ter aceito.